Fique ligado. Home Estúdio, Espaço da Música, a sua loja de instrumentos musicais e livraria cristã em Canguçu, Avenida 20 de Setembro, 431, perto da Escola Aparecida, em Canguçu. Táxi do Chacrinha, em frente à Prefeitura, fones 999-915301, 98139-6560, 98453-1276 e 99101-0045. Blumenau Bazar, na General Osório, mil e dezesseis, telefone 3252-1209, Restaurante Lancheria Everest, na Rua General Osório, 990, fone 3252-3460. Móveis de casa, na Rua General Câmara, mil quatrocentos e dezesseis, próximo à antiga CRT, Santo Antônio Assistencial, o melhor e mais completo plano familiar, com uma equipe altamente treinada e capacitada para atendimento assistencial familiar. Venha nos visitar e conhecer nossos serviços, Rua General Câmara, mil oitocentos e sessenta e cinco, Canguçu, em frente à Funerária Santo Antônio, telefone DDD 53-3252-3597. Loja Mundo Mágico, pensou em fazer festa? Nos procure, contamos com diversos produtos para deixar a sua festa mais bonita. Temos aluguéis, como kit, peg e monte, ou decorações completas. Venha nos visitar, na Rua General Osório, setecentos e quinze, Centro, telefone DDD 53-99957-4061. Graça e paz, querido e querida ouvinte. Iniciamos o nosso programa Fé e Vida, em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Somos a comunidade Bom Pastor, igreja da ISLB, em Canguçu. E aqui quem vos fala é a Clair Casagrande, diácona ministra da comunidade. Quero acolhê-los e acolhê-las nessa manhã de sábado com a palavra bíblica que está em 1 João 1 e 2, que diz Nós estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. E por isso que agora falamos e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Por isso, hoje, nós também queremos dizer Toma, Senhor, em Tuas mãos a nossa vida, para que também a gente veja e ouça. Senhor, e nos renova a mim e a vocês a presença desse Deus, que é a presença viva do Evangelho. Para que eu também e vocês também possam testemunhar o amor deste Deus e sirvam para a construção do reino dele de amor e de justiça neste mundo, ali onde você estiver, em Tuas mãos. Toma em Tuas mãos a minha vida E faz de mim um vaso Teu É nova dentro em mim a cada dia Tua presença e Teu amor que são sempre Eu quero ser Eu quero ser Mudado por Ti Senhor, aqui estou pra Te servir As vezes não tenho Coragem, Senhor Pois, Senhor, em Tuas mãos a minha vida E faz de mim um vaso Teu Toma em Tuas mãos a minha vida Toma em Tuas mãos a minha vida Tua presença e Teu amor que são sempre Me ensina a amar e também ver no ar Não me deixes viver sem Tua luz Em Ti Em Ti eu terei razão de viver Teu nome vendirei Toma em Tuas mãos a minha vida Toma em Tuas mãos a minha vida Toma em Tuas mãos a minha vida Tua presença e Teu amor que são sempre Renova, Senhor, toma em Tuas mãos, Senhor, a vida da Gerda, do Rudinei, da Marizane, da Dona Anitta, da Gerda, da Valéria, da Vilma, da Terezinha, da Clair, da Valéria de novo, da Lisley, da Nelly, da Rose, da Isolda, da Giane, da Dali, da Nair, da Vera, da Gladys e renova na vida delas e deles o Teu amor. Duvão Ney, abrace eles e abrace hoje em especial a Clair Schneider, que esteve de aniversário ontem. Dê-la muitos motivos de alegria e gratidão em te servir nesse novo ano que ela recebe. A todos vocês que estão de perto e de longe, que vieram fortalecer a fé, de fato possam entregar as suas vidas na mão desse Deus que cuida de você com amor. Hoje nós queremos compartilhar o texto que está no Evangelho de Marcos 16, dos versículos 14 ao 18. Que nosso bondoso Deus possa estar conosco abrindo nosso coração e mente para que a palavra dele seja de fato viva e eficaz em nossa vida. Amém. Por último, Jesus apareceu aos onze discípulos, enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que tinham visto o ressuscitado. Então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas e se pegarem em cobras ou beberem algo venenoso, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus o Pai e a comunhão consoladora e animadora do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém. Jesus mostrou aos seus discípulos a importância de viver em comunhão. Uns com os outros, umas com as outras. O texto que lemos alerta para a importância da fé em Deus e para uma vida comum unitária. Viver em comunidade, comum unidade. Foi importante para a resistência e, consequentemente, para o crescimento do corpo de Cristo, da sua igreja que nos alcançou hoje. A comunhão de irmãos, eclesia, a igreja e a partilha da Santa Ceia, que é corpo de Cristo, fortaleceram as pessoas em uma decisão de manter-se íntegras à fé em Deus, à fé dos seus pais. O aconchego dos irmãos e irmãs fortalecia o vínculo da fé. A fé em Deus, a fé boa, e a fé em um nos outros, uma nas outras, a boa fé. A fé de que a vida vale a pena, mesmo que haja dor. E a fé de que a construção do reino de Deus, aqui e agora, é possível. De um mundo melhor, é possível. Somente assim, os momentos de crise, tais como após a morte de Jesus, eles vivenciaram, e também as perseguições que eles sofreriam, poderiam ser superadas. Nos momentos de crise, a fé nos sustenta. A fé que a vida comunitária pode ser mais do que simples reunião de pessoas. O que nos motiva, nos leva a participar do culto, dos grupos? Qual é a nossa intenção? A fé que a vida comunitária pode ser um espaço de apoio e partilha? Um espaço de amor fraterno? Um espaço de confiança em meio a um mundo tão desconfiado? Um espaço de alegria, de união uns com os outros, umas com as outras? Pois, só assim, teremos a chance de conhecer a verdadeira luz que vem de Deus e ser um com Ele. É o que nós queremos. Esta fé vivida em comunidade, ela transforma a comunidade em uma comunidade terapêutica. O termo terapêutico, em grego, terapêutico, traduzido no Novo Testamento, ele é saraj, curaj. Trazendo a ideia de levar a efeito a recuperação da doença física ou mental, também espiritual. E vamos e viemos, nós vivemos em uma sociedade doente, onde todas as pessoas necessitam de cuidado, de se sentirem amadas e respeitadas. Um quadro doentio provocado pelo processo de individualização, num contexto tanto plurireligioso como multicultural. E as nossas famílias, elas são afetadas por doenças, deficiências, luto, crise matrimonial, perda de emprego, conflitos familiares, dificuldades financeiras e tantas outras. O ser humano, ele busca pela comunhão, quando ele vai à igreja? Ele busca por solidariedade, respostas, apoio, proteção, fortalecimento, para enfrentar as dificuldades, ou deveria procurar por isso? Somos todos membros do corpo de Cristo e como tal, também em comunidade devemos cuidar uns dos outros e umas das outras. Mas no bom sentido do cuidar, não cuidar o que está fazendo, mas cuidar das dores dessa pessoa. De maneira que um membro, quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Nos conforta saber que Deus cuida dos seus, cuida de mim e cuida de ti. Por isso disponibilizamos nós da comunidade encontros com diferentes grupos, crianças, jovens, mulheres, grupos de instrumentos, grupos de canto, famílias com estudo bíblico, estudo da palavra, onde a gente pode se fortalecer juntos na fé. O culto, que é onde Deus vem a nós, que é o coração que bombeia a vida para todo o corpo. A medida que diferentes se reúnem e aceitam as suas diferenças, aprendem a conviver na pluralidade e ajudam-se entre si. Então é possível construir comunidade, onde desenvolvemos a capacidade de acolher, de ouvir, de respeitar, de interessar-se um pelo outro, verdadeiramente, cuidando com o cuidado que vem de Deus. Somos desafiados e desafiadas, a palavra nos desafia, a encontrar força para sermos discípulos e discípulas verdadeiramente. E testemunhar Jesus Cristo. Esse Cristo, ele quer tomar forma em nós e revelar-se através de nós, num mundo concreto, palpável, dentro da nossa cultura, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Em termos teológicos, comunidade terapêutica é uma redundância. Se for comunidade de Jesus Cristo, ela necessariamente precisa ser terapêutica, que possua um caráter de aconal, de serviço ao nosso semelhante. Nem só na casa, nem só na rua, a comunidade terapêutica se preocupa em recuperar a integralidade do ser humano, promovendo a saúde, o bem-estar, bio, psicossocial e espiritual de todas as pessoas. Também o cuidado com a criação. O espaço de Cristo na cruz, o abraço de Cristo na cruz, também leva a nós a abrir os nossos braços e abraçar as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. princípios para a comunidade terapêutica, quais são? Sonho de consumo de todo ministro e ministra. Liderança capacitada, ministérios orientados pelos dons, espiritualidade contagiante, estruturas funcionais, cultos inspirados, grupos familiares, evangelização orientada para as necessidades e relacionamentos marcados pelo amor fraterno, proporcionar espaço para comunhão, ser igreja nas casas, ser igreja nas ruas, bênçãos aos enfermos, grupos de apoio, acolher os deficientes, aconselhamento pastoral. Gostaria muito de ser ministra em uma comunidade terapêutica. Eu tenho me doado para isso e orado também incansavelmente, confiando no agir do Espírito Santo de Deus, entre nós e em nós, que o bondoso Deus nos ajude a pertencer a essa comunidade, que Ele assim o deseja. Que assim seja. Amém. Transforma. Transforma, Senhor, transforma, transforma, transforma nosso olhar. Transforma, Senhor, transforma, transforma nosso agir. Transforma, Senhor, transforma, transforma nosso olhar. Transforma, Senhor, transforma, transforma nosso agir. Ensina a tua igreja a amar, ensina a tua igreja a incluir. Ensina a tua igreja a amar, ensina a tua igreja a incluir. Então, querida irmã na fé, como igreja de Jesus Cristo, como comunidade de Cristo, quero compartilhar com vocês os nossos avisos. Hoje, a secretaria estará aberta das 9 às 11 horas. À tarde, tragam suas crianças para o culto infantil, às 14 horas. Um momento sempre muito especial, dedicado exclusivamente a elas. Que elas também aprendam a ser corpo de Cristo desde cedo e tem um Deus que nunca as deixa só. Hoje, também, às 19 horas, te convido, convite muito especial vindo de Cristo para ti, para estar com Ele. Onde Ele vem, através da palavra, dizer e revelar o seu amor para ti, culto, às 19 horas. Também hoje, de tarde, às 13 horas, mãos que queiram estar dispostas a contribuir para a manutenção da comunidade. Também, refazer reparos e cuidar do nosso espaço, que seja cada vez mais acolhedor. Para quem vem se juntar a nós em comunhão, mutirão das 13h30. Finalizamos com um lanche. O Rude ganhou uns butiás do nosso amigo Pedro, diz ele que vai fazer um suco. Bem gostoso para nós. Durante a semana, então, é terça-feira, dia 9. Nós temos o Dia da Saúde e Alimentação, em São Lourenço do Sul. Nossa comunidade irá participar. Teremos o brechó, das 8 às 16 horas. Nós participem. O resultado do valor do brechó, ele vai para projetos diaconais, que estamos vendo no PAMI e organizando, para também se fazer presente fora da nossa comunidade, de maneira atuante, mas com muita fé. 19 horas, reunião do presbitério. No dia 10, às 14, Grupo da Terceira Idade. Vai ser na casa da dona Wanda Winkel. Estaremos lá, dona Wanda. Às 20 horas, o Grupo de Instrumentos, com o professor Alex Pins. No dia 9, ainda esqueci, nós vamos ter o encontro do Grupo de Canto, com a Marina Hassan, porque nós teremos, no dia 13, uma participação na Tarde Cultural da Comunidade Evangélica Santa Bernardina, no Morro Redondo. No dia 11, às 14 horas, o Grupo da Dona Júlia se encontra na casa da dona Nilza Grip. Depois, nós temos a visita no hospital, às 18 horas, com o Grupo de Canto. Você é convidado e convidada a estar conosco, às 18 horas. Nos reunimos lá na frente, lá embaixo. Vemos quais os hinos. Nós vamos cantar aqueles mais conhecidos de todos. Se o teu coração te manda ir, você é bem recebido. No dia 14, culto festivo, às 10 horas. Você é nosso convidado e nossa convidada. Depois, teremos almoço. Os convites já estão circulando. Faça a sua reserva. E no dia 10, último aviso muito especial, convite para o nosso início da trilha 8, 10 de maio, às 18h30. Começa com o lanche, depois nós temos uma palestra, depois pequenos grupos. Quem estará conosco nesse primeiro dia vai ser um pastor muito querido de vocês, o pastor Marcos Casarim. Já confirmou presença e estará conosco. Queremos, sim, viver comunidade de Jesus Cristo. Comunidade. Viver em comunidade é viver em comunhão. Repartindo o vinho e o pão, para todos em igualdade. Todos têm o seu lugar, sem serem excluídos, pois são acolhidos na igreja e no altar. Viver em comunidade é viver com devoção. Com Jesus no coração, com Jesus no coração, transformar a humanidade. Viver em comunidade é viver com Jesus no coração. Viver em comunidade é viver em comunidade com Jesus no coração. Viver em comunidade é viver com Jesus no coração. Então, vamos lá. Somos teu povo e tua comunidade. Persevera-nos na falta de fé em ti e na falta de confiança no nosso próximo. Permanece unido a nós, Senhor, para que possamos permanecer unidos a Ti, como o Teu corpo, como a Tua comunidade, que vive em amor fraternal. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queremos receber a bênção do trino Deus, que Jesus Cristo esteja ao Teu lado para Te defender, esteja dentro de Ti para Te conservar, esteja diante de Ti para Te conduzir em segurança, esteja através de Ti para Te guardar com amor, esteja acima de Ti para Te abençoar e abençoar o Teu caminho e a todas as pessoas que estão junto de Ti. Receba a bênção desse trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o próximo hino diz, bom que já nos pertencemos. Amém. O que já nos pertencemos? O que nós podemos ver? A fazeres alegria, as nossas forças debatir, com contar, com outra gente que queremos incluir, e que Deus de quem falamos entre nós está aqui. Não há um que sempre falar, não há quem só deve ouvir, No silêncio e na testemunha, não há quem só deve ouvir, Não há só contrariedade, não há só conformidade, Já sabemos nos amar, mesmo em forte discussão. O que já nos pertencemos? O que já nos pertencemos? O que nós podemos ver? A fazeres alegria, as nossas forças debatir, Bom contar com outra gente que queremos incluir, E que Deus de quem falamos entre nós está aqui. Não há quem esconde o choro, não há quem vive a chorar, Não há quem só se apoiar, não há quem vive a erguer, Cada um já foi erguer, cada um já ajudou, Com o que já nos pertencemos? O que nós podemos ver? A fazeres alegria, as nossas forças debatir, Bom contar com outra gente que queremos incluir, E que Deus de quem falamos entre nós está aqui. Não há quem só tem fraqueza, E quem de tudo é capaz, Quem por Deus é sustentado, Faz o improvável ser, Ninguém carece de tudo, Ninguém tudo já possui, Cada um vive de outro, Assim como faz viver, O que já nos pertencemos? O que nós podemos ver? A fazeres alegria, as nossas forças debatir, Você ouviu aqui pela Cultura, O programa Fé e Vida, Um programa da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Bom Pastor, Com o oferecimento Teagro Miller, Na 20 de setembro.